Por ordem de inscrição, vereador Welbert. Seu presidente, eu queria utilizar esse momento do grande pediante para fazer alguns breves relatos, comentários do nosso trabalho ao longo da semana, mas antes eu queria passar aqui para casa, resultado da nossa reunião da Comissão de Saúde, nós tivemos na última quinta-feira do mês, estamos fazendo toda a última quinta-feira do mês, 10 horas nessa casa e já convido aí os colegas da nossa comissão para no próximo dia 24, às 10 horas, estarmos aqui discutindo as questões relativas à saúde, melhoria do sistema de saúde do nosso município e na última reunião tivemos o prazer de ter a parceria e a presença do Conselho Municipal de Saúde, que muito nos alegrou e contribuiu para debatermos e trazermos aí as questões relativas ao nosso município. Conversamos sobre a questão do trabalho da homeopatia, o brilhante trabalho que é feito pela homeopatia e a acupuntura do município, discutimos questões relativas a medicamento, oncologia, da unidade de Quarto do Ouro, que deixou de ser 24 horas e agora passou a operar de 8 às 5 horas da tarde, o porquê e entender também a prática, não criticando o que foi feito, mas entender a prática e a reorganização que o município está fazendo na questão de saúde, discutimos a questão da universalização do Programa Saúde da Família, que realmente vai ser muito bom, entendendo, defendendo, sendo defensor da atenção básica como eu sou, fico muito feliz com esse ponto e a questão dos veículos. Então convoco aí os colegas vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde para na última quinta-feira do mês, no dia 24, estarmos presentes às 10 horas. Presidente, queria também falar de uma visita que eu fiz ontem, no local que eu fico muito feliz, porque a gente vem aqui, faz as cobranças quando tem que fazer, algumas secretarias realmente não acompanham a velocidade, como deveria ser a vontade realmente do prefeito ter de trabalhar e transformar essa cidade. E ontem eu fui num lugar que realmente dá certo. Então quando dá certo também a gente fica feliz em vir aqui e falar, que é a Casa do Empreendedor, ligado ao FUNDEC. Primeiramente, parabenizar o André, que é o presidente do FUNDEC, que vem fazer um trabalho brilhante. E a Casa do Empreendedor, eu sirvo aqui nesse momento, mas para poder informar e passar para as pessoas o que é feito lá. A gente conversando ontem na ocasião, podemos constatar que muitos empresários e empreendedores não têm aí noção do que é oferecido na nossa cidade. A Casa do Empreendedor funciona de local do 261, na Imbitiba, e ele faz um atendimento, e muito interessante que o André conseguiu fazer, foi juntar muitos órgãos e secretarias da prefeitura num só lugar. Na Casa do Empreendedor tem um representante do FUNDEC, que já é de lá mesmo. Um da Vigilância Sanitária, um da Fazenda, um da Mobilidade Urbana, um da Secretaria de Obras e do Meio Ambiente. Você entra com um processo lá para legalizar seu negócio, você consegue resolver tudo naquele local, porque tem representante de todas as secretarias responsáveis e competentes para poder emitir o determinado documento naquele local. Então, muito interessante, além da questão do crédito. Então, tem aqui um pequeno folheto que ele me entregou, até para que fosse lido aqui. Então, faz atendimento ao empreendedor individual, micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, com consulta prévia, alvarado e funcionamento, abertura, alteração e encerramento de empresa, boletim de ocupação funcional, capacitação empresarial, acesso a crédito, orientação de SEBRA e orientação da Jusserge. Muito interessante também os cursos. No momento que eu estava fazendo a visita, fui lá conversar, eu fui levar uma outra questão, que era a questão dos empresários do ramo offshore, que por muitas vezes se sentem desrespeitados, desprestigiados em algumas questões que tentam conseguir se legalizar no município e muitas das vezes não conseguem. Até foi colocado aqui hoje que alguns, até construtores, estão aí parando de construir, dada a dificuldade de se conseguir, por causa da dificuldade na legislação, que precisamos rever. Então, fica aí uma dica para os empreendedores visitarem a Casa do Empreendedor, e conhecer quais são as vantagens e os benefícios que o Fundec reservou para os empreendedores. Outra visita que eu fiz também muito interessante, e eu fiquei também muito feliz, foi no CETEP. Nós, como grandes defensores também na questão de geração de renda e de emprego no município, nós, constantemente, estamos aqui criticando, porque falta oportunidade para as pessoas, não estão capacitando as pessoas realmente para poder enfrentar o mercado no segmento offshore, que é o segmento que nós temos aqui na cidade, com a grande oferta, é o segmento offshore. E eu queria parabenizar também o professor Lenil, que é o presidente lá do CETEP, junto com o Jovenito, que é o coordenador-geral, me atendeu lá também muito bem. Passou para a gente, seu presidente, como o CETEP mudou. Apresentou para a gente lá sete cursos muito importantes, que têm a ver, como eu falei, com a questão do nosso município, questão do ramo offshore. Caldeireiro, homem de área, pintor industrial, montador de andame, soldador, TIG, MIG e de eletrodo. E o interessante é que os cursos não são mais aqueles cursos de vai lá uma semana, já saiu com certificado, vai lá um mês. Tem cursos realmente que são assim, porque são cursos menores. Mas são cursos que têm a duração de 300, 60, 400 horas. Então, são cursos realmente onde as pessoas podem sair de lá bem formados. E algumas outras particularidades que eu notei foi a questão da descentralização dos cursos, que agora nós temos aí, ponte do CETEP em Glicério, no Lago Mar, nas Movinas, já em funcionamento, no Colégio Maria Isabel, questão da carga horária, como eu falei. Outro curso interessante, estão fazendo curso voltado diretamente para o deficiente, para poder buscar, junto ao mercado de trabalho, um espaço. Projetos junto à Secretaria de Agricultura, visando capacitar ainda mais o agricultor. Projetos junto à Subsecretaria de Pesca, visando capacitar ainda mais o pescador. Enfim, vimos que realmente está muito legal o CETEP, queria aqui estar parabenizando. Aproveitar também para parabenizar um parceiro de sempre, que é a Secretaria de Limpeza Pública. Chapeta tem sido também um grande parceiro, não parceiro do vereador, mas parceiro das propostas de melhoria para a cidade que a gente vai buscar. Quando a gente chega lá cedo, o assessor chega, às vezes, junto com o início do trabalho às seis, seis e meia, sete, vai buscar uma solução para uma pessoa, que para a gente, às vezes, não é. Ah, uma lâmpada que está queimada, como eu falei aqui o ano passado, às vezes, para uma pessoa é só uma lâmpada, para muitos. Mas para aquela pessoa que está ali no escuro e teve, como eu citei no ano passado, o caso de uma mãe que perdeu um filho por causa da questão do bairro estar escuro, isso aconteceu em 2012, realmente mostra que, às vezes, uma lâmpada, às vezes, tapar um buraco na rua representa muito para algumas pessoas. Então, Chapeta tem sido muito parceiro aí na solução desses problemas. Então, presidente, era isso que eu queria comentar nesse dia e fazer mais uma vez o apelo à nossa Comissão de Saúde, para o dia 24, às 10 horas, estarmos aqui para discutir as questões relativas à saúde do nosso município. Muito obrigado.